E aí galera, massa, estamos aqui na nossa décima segunda aula, 12 aulas já, né, número do nosso partido e a gente vai falar sobre o que marketing digital, né, aqui para reforçar alguns conceitos e algumas informações. Mas eu queria te falar duas coisas no marketing digital e é porque eu gosto tanto de marketing, principalmente o digital, para entender qual é a nossa capacidade no mundo digital. Aí estou trazendo essa pirâmide aqui, imagine que nessa pirâmide está o topo de uma pessoa que conhece e precisa de você no processo eleitoral. Ou seja, é um amigo seu, é um familiar, é um vizinho que sabe que você faz política e que lhe conhece toda a sua trajetória. E aí, debaixo dele, imagine que existem umas 20 pessoas que precisam da sua liderança no processo eleitoral, no processo político, mas não procura ou não lhe conhece diretamente. Elas não sabem que você existe. Então, a cada uma pessoa, aproximadamente, que conhece você, tem mais umas 20 que precisam das suas ideias, precisam de você, mas não procuram. Não vão lá, não te procuram de forma nenhuma. E aí, tem uma outra terceira camada, que é aproximadamente umas 100 pessoas que não sabem que precisam de você e que não procuram você. E aí, o marketing digital, a gente trabalha com essas duas últimas camadas. É por isso que a gente fala que o marketing digital é tão expansivo, quando a gente faz da forma correta, da forma direcionada. É por isso que a gente fala de avatar, a gente fala de nicho, a gente fez todo aquele processo de qual é a mensagem que eu quero entregar para o meu eleitor e para a minha eleitora. Então, o marketing digital vem para isso, para identificar a pessoa ideal na nossa estratégia de campanha. Está certo? É por isso que eu trago para você. E aí, tem a questão da audiência. E aí, dentro dessa audiência de novos seguidores, de a gente buscar atender, eu vou falar um pouco mais disso no tráfego pago, lá na frente, que aí eu vou falar de tráfego orgânico e pago, a gente quer se conectar a uma audiência que existe. Então, a gente vai para a estratégia de criação de conteúdo. Aí, na criação de conteúdo, a gente tem o Raiz e o Nutella. Como assim, Diogênes? O que é um conteúdo Raiz e o que é um conteúdo Nutella? Conteúdo Raiz é esse que eu estou aqui com vocês, dando aula. Tem aula de 20 minutos, de 10 minutos, de 50 minutos. É uma live, é um podcast, é um conteúdo que é mais denso, ele é mais complexo, que a gente busca levar informação e educar. E o que é um conteúdo Nutella? Imagine, por exemplo, que eu estou aqui dando essa aula para você, e a galera que vai fazer a edição das aulas aqui, de repente, começa a cortar cada trecho da minha fala. De repente, tem um exemplo que eu dei, que foi mais interessante, eu enfatizei uma fala diretamente, aí a pessoa que está editando vai cortar. Cortou. Pegou aquela parte. E fez um vídeo, jogou na internet, e eu vou ter interação. Então, conteúdo Nutella é a derivação do Raiz. Ou seja, eu pego trechos, partes de algum anúncio. Por exemplo, é muito difícil eu produzir um conteúdo Nutella. Um conteúdo Nutella é a edição de algo já feito. Está certo? E tem a questão da distribuição orgânica e paga. Então, no marketing digital, porque a gente tem a distribuição orgânica, que eu já falei algumas vezes aqui, são os grupos de WhatsApp, os canais do Telegram, é uma mensagem diretamente no direct de uma pessoa, no message. É o quê? É eu publicar em todas as minhas redes sociais. Por exemplo, dizem hoje que atualmente o Instagram só entrega 10% de número de seguidores que você tem a informação de 5% a 10%. Então, se você tem mil seguidores no Instagram, por exemplo, somente entre 50 e 100 pessoas vão ver aquela tua publicação. Então, é por isso a importância de a gente aumentar a nossa audiência. É a certeza de que, de repente, eu aumento o meu Instagram de mil para 5 mil, é a certeza que, em vez de ter 50 a 100 pessoas olhando a minha publicação, vai ter ali de 250 a 500 pessoas olhando aquela minha publicação. Ah, Eugênese, eu aumentei minha audiência para 50 mil seguidores. É a certeza de que, quando eu for distribuir um conteúdo de forma orgânica, de forma orgânica, vai ter aproximadamente ali de 2 a 5 mil pessoas olhando o meu conteúdo, diariamente, vendo. É por isso que a gente gera conteúdo. É por isso que a gente quer o maior número de seguidores, o maior número de inscritos. Para quê? Quanto maior a audiência, maior a probabilidade de eu se conectar com outras pessoas. E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho. Agora, tem um cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado é o conteúdo desalinhado com o que você quer propor com a sua rede social. Por quê? Na rede social, a gente tem uma coisa chamada entretenimento, que é que, por exemplo, muitos conteúdos ligados ao humor, à sátira, tem conteúdo muito ligado à informação. E o que acontece? De repente, eu começo a fazer, se não é postura minha, por exemplo, de fazer vídeo para o TikTok. Então, o modelo de blogzinho, tem uma coisa que está rolando muito, um desafio. R$ 2,00 ou prêmio surpresa? Isso é uma brincadeira, por exemplo, que você está tirando muito nas redes sociais. Que alguém faz a abordagem, olha, você quer R$ 2,00 ou prêmio surpresa? Aí a pessoa, R$ 2,00. Aí o cara dá R$ 2,00. Aí não, prêmio surpresa. Aí avaliar e ver qual é a surpresa. Ou seja, isso é atrás de seguidores. E, de repente, eu não tenho essa postura de fazer esse tipo de material de conteúdo, de entretenimento, por exemplo. O meu é de levar conhecimento. Então, tem que ter muito cuidado nisso para não atrair seguidores errados para a sua campanha. De repente, você vai buscar um hater. O hater na internet é aquela pessoa que lhe critica bastante. Então, a gente tem que ter cuidado nisso com o conteúdo desalinhado. A pior coisa na internet é a falta de consistência. Se você vai publicar um vídeo toda semana, você tem que publicar um vídeo toda semana. Se vai fazer uma postagem todo dia, vai fazer a postagem todo dia. Faça chuva, faça sol. Então, na internet, quando você abraça a internet como meio de comunicação com o seu eleitor, não pode ter... Você não pode falhar nenhum dia. Nenhum dia sequer. E outro cuidado que você tem que ter, tem que publicar em todas as suas redes sociais. Não, meu Gênesis. É assim. No meu Instagram, eu publico isso. No meu YouTube, isso. No meu TikTok, isso. Pessoal, não dá. Se você publicou em uma, você tem que publicar em todas. Pode ser até assuntos diferentes. Mas, a partir do momento que eu publico, eu tenho que publicar em todas. Eu geralmente uso uma estratégia de gravar vídeos longos, fazer conteúdo raiz com os candidatos. Produzir todo o conteúdo trabalhado. Para quê? Para que eu possa fazer edição e, justamente, a gente colocar nas redes sociais e a gente fazer o trabalho de edição diretamente nesse conteúdo. Então, pessoal, não adianta. Se você está no TikTok, está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, está no LinkedIn, está no WhatsApp, está no Telegram, eu tenho que usar todos os canais. Não adianta querer só usar um. Tem que usar todos. Você lembra que eu falei da interação? Eu preciso fazer e conectar. Porque, às vezes, o meu seguidor no TikTok não é o seguidor que está no YouTube. O meu seguidor, o meu inscrito no meu canal no YouTube não é o mesmo do Instagram. É por isso que eu tenho que comunicar em todas as plataformas. É igual TV, pessoal. Tem gente que só assiste a Rede Globo. Tem gente que só assiste o SBT. Tem gente que só assiste a Band. Tem gente que só assiste a Record. Tem gente que só assiste a Rede TV. É por isso. Então, se eu tenho cinco canais de televisão, eu tenho que publicar nos cinco. Se eu tenho cinco redes sociais, é cinco. Pessoal, é simples. É publicar em todos os meios e plataformas de canais. Um outro cuidado é as trends. Tem uma trend aqui que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloco para vocês. Que é do Bob. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui que... Deixa eu ver se eu consigo aqui o áudio. Deixa eu ver. Vou publicar uma coisa aqui no story. Certo. Aqui. Deixa eu... Atrás de uma música. Opa. Meu prefeito. Deixa eu ver. Se vem... Deixa eu ver se... É essa aqui, ó. Aquele ali tem a cara de que eu me edito e rola. Aquela obra ele nunca acabou. Os remédios da UPA ele não comprou. A merenda das escolas, tudo faltando. Mas tem aqueles que sempre ficam babando. Mas tem aqueles que... Prefeito. E aí, pessoal. Esse, por exemplo, vou passar mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. É meu prefeito que trabalha. E eu tô com ele de novo, hein. É meu prefeito. Eu quero ver fazer o que o prefeito fez. Por isso é ele. Ele é meu prefeito outra vez. Eu quero ver fazer. O que é que eu quero dizer pra vocês? Existem umas trends. Tem essa trend do Bob. Que é aquele humorista Bob mecânico. Que tá lá nas redes sociais. Ele posta muito vídeo falando dessa trend que ele faz. E dependendo desse vídeo. E aí, o que acontece? Tem gente que acha que essa estratégia de usar essa trend do Bob, que é mecânico. Deixa eu ver mecânico. O Bob que é mecânico. Deixa eu ver. Do Bob. Tô procurando aqui. É esse aqui. Bob. Guerreiro oficial. Tá aqui. Né? Deixa eu publicar aqui de novo aqui. Aqui ele, ó. Eu pensei que fugiu com aquele borracheiro. Eu comprei esse. Deixa eu ver aqui. É o... Vai agradar o prefeito. O prefeito vim aqui, rapaz. Não tem nada ainda. Eu tô tão... Um peixinho. Tá com medo do meu menino, mas... Vê se... Tá aqui no Rios. Então, por exemplo, ele produz um conteúdo que, se você for um candidato de oposição, pode até dar certo, mas tem que ter muito cuidado pra não ser uma coisa prejorativa e que termine lhe prejudicando. Então, alguns bordões que a gente vê nas redes sociais, algumas trends, sempre aparecem na campanha eleitoral alguém querendo viralizar, alguém querendo bombar, seja através de um jingle, seja através de uma música. E a única coisa que eu digo pra você, cuidado. Alguém vinha com essa ideia... Não tô dizendo que a gente tem que eliminar essa ideia, mas fazer algumas coisas nas redes sociais, em vez de ajudar, nos prejudica diretamente. Então, muito cuidado com as trends. Muito cuidado com os names também. Então, às vezes, tem algumas fotos, alguma coisa que acontece e aí é muito nosso comportamento. Então, por exemplo, se você tiver um comportamento inadequado nas redes sociais, você pode virar um name, por exemplo, nas redes sociais. Então, é a mesma coisa. Pode ser positivo, pode ser negativo. Tenham cuidado com os names. Outra coisa. Tá acontecendo muito, principalmente com WhatsApp e Telegram. Golpes. Pessoal, por favor, quando vocês forem socializar suas senhas e logins de redes sociais... Ah, Eugênio, eu vou contratar aqui um social mídia. Eu vou contratar aqui uma empresa. Tererê, tarará. Pessoal, muito cuidado. Muito, muito. Cada vez mais os políticos estão sendo visados para aplicação de golpe do Pix, golpe de transferência, golpe de sequestro, clonagem de celular. E aí, o que eu quero falar para vocês, vocês precisam sempre ter a segurança de dois fatores. Colocar a senha em tudo que é canto, no seu celular. Porque, imagina, existe estratégia, por exemplo, que o objetivo é conseguir as senhas e o login dos candidatos para invadir o site dele, contratar um hacker para isso. Então, por favor, tenham muito cuidado. O marketing digital, as redes sociais, a tecnologia tem isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente sempre procura orientar na nossa serviço de consultoria e para candidaturas que é necessário. Saber, se você for contratar alguém, saber quem você está contratando. Se você for ter algum apoiador que vai lhe ajudar, saber se você tem realmente confiança e você pode passar, por exemplo, suas senhas nas suas redes sociais. Para não ser clonado, para não ser hackeado, tenham muito cuidado. Porque, da mesma forma que a internet bota a gente lá em cima, ela também pode botar a gente lá embaixo. Tá bom? Tenham cuidado. E aí a gente vai para os criativos. E muitos me perguntam, Eugênis, qual é a quantidade de material que eu tenho que publicar na internet? Vamos lá, né? A gente tem as artes, né? A gente tem os vídeos e a gente tem texto e cópia. Tudo isso aqui é um criativo. Tem que ter a arte, tem que ter o vídeo e tem que ter o texto. E aí o que acontece? Eu vou chegar lá na questão das quantidades. Antigamente, a gente precisava só botar o celular ou a câmera em uma posição. Hoje não. Hoje, pelos formatos de composição, hoje, se você for usar o celular, geralmente você tem que fazer duas coisas agora. Além de tirar foto na horizontal, nessa posição aqui, você agora também tem que tirar foto na vertical. É normal hoje eu ter uma pessoa com dois celulares, assim, tirando a foto aqui no vertical. Epa! Caia não, rapaz. Fica aqui na minha mão. Tem normal aqui, eu estar assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, filmando. Uma de forma horizontal e outra de forma vertical. Está com o tripé, está com a minha mão aqui, tirando uma foto. Eu, gente, preciso fazer isso. Cara, hoje é. Para você ser mais rápido no processo de edição. Se for você, mas a pessoa que está trabalhando contigo. Por qual motivo? Porque os criativos são diversos. Então, por exemplo, como é que você vai publicar no TikTok e você vai publicar nos Reels e nos Stories do YouTube? TikTok, Reels e Stories do Instagram e os Stories do YouTube? É vertical. Não é horizontal, é vertical. Não adianta. Ou seja, eu tenho que adaptar o meu criativo àquele formato de vídeo ou àquele formato de arte. Então, quando a gente fala criativo para a internet, a gente não faz um, não faz dois, a gente faz 20, a gente faz 30, 40, o que for necessário dentro de uma estratégia. Deixar bem claro que a gente tem que publicar em todas as redes sociais, mas a gente tem que se adaptar ao tamanho e uso do formato de cada rede social. Está certo? Deixar isso para vocês. A gente vai falar agora de frequência. Pessoal, aquela pergunta, gente, eu tenho que publicar quantas vezes nas minhas redes sociais para ter uma boa audiência, para ter ali funcionando direitinho? Dois raízes, que são duas lives. Eu, gente, toda semana, toda semana, dois raízes. Mas, eu, gente, eu não tenho conteúdo. Tem conteúdo para assistir. É só você começar. O que eu quero dizer com você aqui, porque são duas raízes. Por exemplo, pode ser um podcast e uma live. Uma live tem diversos formatos. Por exemplo, eu posso estar fazendo uma collab com outra pessoa, a gente conversando na internet, dá para fazer isso no Instagram, por exemplo, gravar ao mesmo tempo. E aí, eu pego esse material e depois edito e boto no YouTube, boto no TikTok, boto em outros cantos. É daí que a gente vai gerar derivação. Então, é necessário lá, por exemplo, fazer collab, fazer interações. Então, assim, não necessariamente eu preciso estar tudo programado. Pode ser improvisado, mas que sejam duas vezes. E outra coisa, a tua audiência precisa saber quando é que você vai publicar. Vamos dizer assim, que seja toda segunda e quarta às 19 horas. Então, toda segunda e quarta você se programa para fazer a sua live ou todo o podcast, por exemplo. Ou dar uma palestra. É diariamente. Os grandes displays do mercado hoje fazem isso todo dia. É conteúdo raiz todo dia. É aula todo dia. Tem gente que está dando três aulas na internet, uma de manhã, outra tarde, outra noite. Por qual motivo? Porque o público da manhã é diferente do da tarde, que é diferente do da noite, dentro de uma mesma audiência. Por exemplo, se você tiver uma audiência muito grande, de dois milhões, um milhão de seguidores, por exemplo, tem gente que vai só ter tempo de manhã para te ver. Tem gente que vai só ter tempo para te ir na hora do almoço, o anúncio da tarde. Tem gente que vai olhar as tuas publicações somente à noite, ali no final da noite, porque é o tempo que ele tem para consumir conteúdo raiz, que são mais longos. Lembrando, conteúdo raiz é a partir de 30 minutos, 20, 30 minutos. não tem conteúdo raiz com menos de tempo que isso. E aí, o que acontece? Eu tenho que publicar sete Nutellas por semana, ou seja, como eu falei, eu posso fazer um conteúdo raiz e dividir, fatiar esse conteúdo. Então, esse conteúdo Nutella é um por dia, é todo santo dia. Eu posso publicar em horários diversos durante o dia, posso, mas eu já posso deixar tudo programado, tudo editado. E aí, gente, quantas histórias? De três a doze histórias por dia. Voltando, dois raízes por semana, escolhe aí dois dias, a semana e o horário. Sete Nutella, ou seja, um por dia, um vídeo por dia, e uma publicação por dia, e de três a doze histórias por dia. O histórias é o teu codificio de ano, o teu dia a dia. Então, assim, o que eu indico é que seja, geralmente, pela manhã, tarde e noite. E outra coisa, por favor, histórias, seja você mesmo se filmando. Uma outra dica que eu dou, eu vejo muita, ou é alguém te filmando, você falando, mas o seu histórias é o dia a dia. Por exemplo, tu pode fazer uma história quando está fazendo tua academia, está indo para fazer uma caminhada, está indo visitar alguém. É isso que é essa, que eu falo de frequência. A internet exige que a gente marque, é muito conteúdo, pessoal, é muita gente fazendo conteúdo. E a gente precisa ter essa frequência. Então, hoje, os números de hoje são dois raízes por semana, publicação todo dia, e de três a doze histórias por dia. É por dia. Não é de três a doze histórias por semana, porque isso aqui é por dia. Essa é a frequência que eu oriento que você tenha, no mínimo. Tá bom? E aí, a gente tem alguns elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? A sua voz. Por exemplo, a gente está gravando aqui, e a gente está gravando desde ontem, terça-feira, hoje é quarta, e vou gravar amanhã, quinta-feira. A gente começou ontem à tarde, foi aproximadamente quatro a cinco horas de gravação, hoje está sendo mais ou menos umas oito horas de gravação, amanhã e tarde, amanhã mais quatro horas de gravação. Pessoal, a minha voz está cansada, eu estou aqui forçando a minha voz. Ou seja, a gente já vem falando tanto, e é porque eu dou aula, viu? Eu gosto de falar, mas eu tenho que cuidar da minha voz. Então, eu não cuidei esses dias, então é por isso que vezes quando eu fico bebendo água aqui para lubrificar as cordas vocais, nesse sentido, vou aqui até pegar mais um pouquinho de água para mim. E o que eu quero dizer para vocês, que a gente, que a água, por favor, bebam muita água numa campanha fundamental, mas a voz, ela tem que ter intencionalidade. às vezes eu mudo a postura da voz, eu falo mais rápido, eu falo mais devagar, eu dou ênfase em algumas palavras, e aí, isso aqui são técnicas, tá bom? A minha voz tem que gerar emoção, ela tem que gerar sentimento. E aí, é por isso que a gente estuda gatilho mental, é por isso que a gente estuda emoção, porque tem alguns momentos que você vai ter que fazer sua voz mais fina, a sua voz não pode ser impositiva, em alguns momentos eu vou diminuir a velocidade, porque eu tenho que conversar com uma pessoa que tá aí do outro lado, que é você. E tem gente que não gosta da voz assim, tem gente que gosta da voz assim, mais leve, mais agradável, mais meiga, mas tem perfil. Vocês estão vendo que a minha tonalidade geralmente é mais rápida, porque vocês acham que eu tô assim, pá, 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 direto aqui, aumentando a minha voz, aumentando a minha frequência, porque minhas aulas são longas, você tá passando aí 20 minutos, meia hora me assistindo em uma única aula, eu tenho que ter tua atenção direto, é por isso que eu, oi, tudo bem, como é que vai, já viu isso, vai de novo, isso é técnica, pessoal. Não tem isso. E aí, nas emoções, a voz, ela traduz medo, respiração e confiança. Então, o que acontece com esses elementos? A emoção, ela pode gerar um medo e ela pode gerar uma confiança. Se eu não tiver uma voz boa, imponente, para ser como professor, eu não vou ter confiança. E uma outra coisa que a gente precisa na voz é respiração, saber a hora de falar, saber a hora de respirar, para quê? Para a gente não se cansar. E aí, a postura corporal, a gente, o nosso corpo fala. Então, vocês podem ter visto aqui, nesse meu período de gravação, o meu olho um pouco mais baixo, eu, às vezes, assim, por qual motivo? Vezes quando eu estou me corrigindo, vezes quando vocês já viram fazendo, assim, no vídeo, assim, sabe qual motivo? Porque eu percebi que eu já estou ficando um pouco cansado, a minha postura emocional e corporal, por causa do cansaço da gravação, está fazendo isso aqui comigo. Eu estou me fechando, porque as minhas costas estão doendo, a minha garganta está doendo, eu estou com dor de cabeça. Quem me conhece sabe, né? Eu uso o quê? Óculos. Aqui, o Eugêncio, quando você for ver no dia a dia, usa óculos. Eu estou aqui, pessoal, olhando para o computador na minha frente, eu estou com duas luzes. Eu tenho, por exemplo, sensibilidade à luz. Quem me conhece sabe, geralmente, eu uso de óculos escuros, que tem grau diretamente. Isso aqui está sendo uma dor de cabeça enorme. Eu estou morrendo, eu estou com tanta dor de cabeça, eu já tomei remédio e tudo. Mas são elementos da comunicação. O meu corpo fala. E você sabe o que está acontecendo do outro lado aí. Por quê? Porque a nossa voz muda, o nosso comportamento muda. quando você está doente, quando você está doente, só em a gente olhar para a pessoa, eita, você está doente, né? Teus olhos estão baixos. Ou seja, o nosso corpo já está ali se comunicando. Quando a gente está cansado, a gente, às vezes, chega no canto aqui, e fica assim. E o candidato, por exemplo, hoje, por exemplo, hoje eu estou gravando agora à tarde, na quarta-feira à tarde, depois do almoço. Olha aqui, o que é que eu bebi aqui. uma lata de energético. Por quê? Porque eu sei que eu vou passar aqui até 5, 6 horas da tarde, gravando direto, e eu preciso que a minha mente, o meu corpo, ele possa passar energia para você. E aí eu estou usando artifícios aqui, artificiais. Tomei remédio para dor de cabeça, para enxaqueca, e ainda tomei um energético. E aqui e acolá, fico tomando o quê? Um cafezinho. Tem café aqui, para ir acordando. Por quê? Porque se eu não estiver ativo aqui, tu não vai estar prestando atenção na minha aula. Tu não vai. Tu vai saber fazer o quê? Vai passar o vídeo. Igual na rede social. Rapaz, hoje a gente está falando muita besteira. Isso aqui não vai interferir em nada na minha campanha. Deixa eu passar aqui para o outro vídeo, se tem alguma coisa mais interessante. E vai. É técnica, pessoal. É por isso que existe, por exemplo, cursos de oratória. Você, Eugênese, eu sou horrível em falar em público. Rapaz, fazer um curso de oratória, que você vai ver o impacto que vai ter um curso de oratória na sua postura corporal, a gente, posicionamento, tom de voz, tonalidade, ensina tudo isso. Então, quem não sabe falar em público, curso de oratória. Vá! O meu curso de oratória, sabe a mulher que foi? Meu curso de oratória foi fazer, passar nas escolas, passar em faculdade. Eu não sabe, eu era gago, eu tenho problema de dicção, até hoje eu tenho. Mas, por exemplo, eu tinha medo, muito medo de falar em público. E aí eu comecei fazendo assim, técnica. Pessoal, meu nome é José Eugênese, eu sou do segundo ano e estou aqui para apoiar vocês. Pá! Essa era a minha fala. estava escrita no papel. Aí, depois, eu decorei o texto e fui passando em sala de aula. E, com o passar do tempo, eu não precisei mais desses artifícios manuais de ter um roteiro. Eu consegui criar uma didática, uma personalidade que o meu conhecimento, que está aqui, nesse cérebro aqui, eu consigo transpor através da minha comunicação, sem a necessidade de alguns materiais. então, os elementos da comunicação é a voz, é a emoção e é o corpo. A voz, ela pode gerar medo, você pode gerar confiança, mas você tem que respirar. quando você está muito emocionado, a emoção pode ser de raiva e como a emoção pode ser de tristeza. Rapaz, duas coisas. Água. Respirar. É técnica. É técnica. Você oxigene o seu cérebro, você melhora a sua corda vocal, você melhora tudo. Respira. Vamos dizer que você está no debate, está muito nervoso, a mão está suando, está se tremendo, você faz assim. aí você começa a falar um pouco mais devagar, responde devagar até você voltar na velocidade que você quer. Isso é técnica, está bom? Para vocês. Então, esses são os elementos do marketing digital que eu queria falar para vocês e a nossa próxima aula vai ser tráfego. A gente vai falar sobre tráfego orgânico, tráfego pago, ferramentas, plataformas. se preparem. Faltam somente duas aulas. A próxima aula vai ser sobre tráfego e a última aula vai ser sobre ferramentas. Então, obrigado por estar conosco aqui no nosso curso Real ao Digital Marketing Política Eleitoral 3.0 comigo. Um forte abraço. Um beijo para todo mundo. Sucesso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto